De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. E vamos ficar atentos às oportunidades que você que está aí no mercado e quer se recolocar no mercado de trabalho, a gente vai trazer as oportunidades para você agora. E são abertas as inscrições para o curso de Especialização em Logística Empresarial da Universidade Estadual do Amazonas. São 50 vagas para pessoas que já possuem o curso superior em qualquer área. A inscrição vai até o dia 31 de maio e pode ser feita na Escola Superior de Ciências Sociais da UEA, localizado na Avenida Leonardo Mauché, no centro da cidade, das 8 da manhã até o meio-dia e depois das 2 às 5 horas da tarde. Para mais informações é só acessar o portal da UEA. O Centro de Atenção Integral Adaviana, localizado na Avenida Brasil, o bairro Compensa, está ofertando cursos gratuitos. Recurso de Cuidador Informal de Idoso, com cargo horário de 20 horas e deve ocorrer entre os dias 20 e 24 de maio. Para fazer a inscrição é só ir até o CAIM. Para mais informações é só entrar em contato pelos números 3216-7754 e 3654-5475. Que bacana, né? O Departamento de Trânsito do Amazonas vai leiloar no dia 25 de maio mais de 500 veículos que estão recolhidos lá no pátio do órgão. É isso mesmo, o Detran divulgou o edital para o leilão dos 544 veículos que estão recolhidos no pátio da autarquia aqui em Manaus. O segundo leilão de 2019 acontecerá em duas modalidades, presencial e online. Dos 544 veículos, 509 são motocicletas e os outros 35, automóveis. A pessoa que quiser arrematar qualquer um dos dois terá que adiantar 25% do pagamento em cartão de crédito, cartão de débito ou em dinheiro. O evento acontecerá no dia 25 de maio, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções Manaus Plaza, que fica nas dependências do Manaus Plaza Shopping, na Djalma Batista. Então você que está precisando de um veículo novo, de um automóvel ou de uma motocicleta, corre e não perde essa oportunidade. Obrigado Luiz, a gente já está de volta agora aqui num cenário diferente. Não acredito, olha, quando eu vi uma coisa que eu não tenho. O que foi? O doutor Elô não vai comer, diz que está em jejum intermitente. Rapaz, a gente come por ele. A gente vai romper o jejum dele hoje. Não tem problema. O fim dele uma de tentar entrar em jejum intermitente, ontem comi um pedaço de pão. Rompe o jejum. Eu não posso não entrar porque minha pressão vai lá para baixo. Eu também não posso não. Não é nada de pressão não, é só para o gosto mesmo. Café com notícias hoje! Começa aí, vai. Olha, a gente está aqui com o defensor público, o doutor Elô Elô Nunes. Ele é defensor público da área da família. Para falar um pouco sobre essa parte da defensoria pública, a gente sabe que muitas famílias, né, doutor Elô, às vezes não têm condições, às vezes de contratar um advogado e às vezes o próprio defensor, ele age dessa forma e tem muitos problemas hoje que podem ser resolvidos com a ajuda da defensoria, né? Sim, o objetivo, bom dia Juliano, bom dia Márcia, o objetivo da defensoria é assegurar uma assistência jurídica para as pessoas que não podem arcar com os honorários de um advogado e, na verdade, não apenas propondo ações judiciais, mas procurando dar uma solução extrajudicial, procurando muitas vezes prestar uma orientação jurídica, um esclarecimento que já pode ali trazer esperança e uma compreensão melhor para que a pessoa possa destinar a sua vida. E quem está em casa assistindo, é difícil conseguir o serviço, né, é complicado, é burocrático, como é que funciona? Olha, o desafio da defensoria pública é atender as pessoas com a maior prestreza, maior esclarecimento, maior facilidade possível. Hoje você pode agendar um atendimento na defensoria pública tanto pelo site, né, www.defensoria.om.def.br, mas pelo número 129. Esse é o número hoje de telefone, de contato, onde você faz o seu agendamento, marca no local mais próximo da sua casa, ou você pode escolher do seu trabalho, para que a pessoa possa ser atendida naquele dia certinho, ser agendada ali e esclarecer o que precisa. Agora, em comemoração à defensoria pública, que é esse órgão imprescindível para a movimentação da máquina judiciária, do poder judiciário, dia 19 agora é comemorado o dia do defensor público e a forma que a defensoria pública encontrou para poder, comemorar esse dia, não foi tirando folga, foi trabalhando mais ainda e por isso eles estão fazendo um mutirão de atendimento no dia 23 e 24 de maio. Sim. Como é que vai ser esse mutirão? Dia 19 de maio agora é o dia do defensor público, mas a defensoria pública, ela sempre escolhe uma estratégia para estar mais perto do povo. A gente gosta de gente, essa é a grande marca da defensoria pública dentro dos órgãos do sistema de justiça. Sempre está próximo das pessoas. E aí o que acontece? Nesse ano, a defensoria pública, recebendo até o apoio do governo do Estado, vai utilizar não só um dia, mas vai fazer em dois dias um grande mutirão de atendimento, que serão os dias 23 e 24 de maio na nossa arena, na Arena da Amazônia. E a grande vantagem é que, historicamente, essas ações da defensoria pública, elas sempre são voltadas para o direito de família. Mas, neste ano, nós levaremos toda a estrutura da defensoria pública em todas as áreas para atender a população, atender o povo na Arena da Amazônia. Então, será no dia 23 de maio, das 8 às 17 e no dia 24 de maio, das 8 às 14. E mais, esse ano não ficará apenas limitado ao atendimento jurídico. A defensoria pública está contando com o apoio de diversos órgãos que estão ajudando a instituição, que prestarão também atendimentos como soluções para os judiciais na defesa do consumidor, as concessionárias, o próprio Emoan estará lá com coleta de sangue e tantas outras coisas. Quais são os problemas que quem está assistindo em casa pode chegar lá nesse dia, nesse grande mutirão e resolver? Estou com um problema e preciso resolver. Quais são os problemas que a gente pode levar lá nesse dia? Olha, são inúmeros, né? São inúmeros. As nossas redes sociais estão abertas. Mas só para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça do Amazonas, ele está apoiando a defensoria pública e lá nós teremos um mutirão para soluções judiciais de casos de saúde. A Suzane já assumiu o compromisso de estar presente. Medicamentos, fornecimento de exames, sério? Todos os procedimentos hoje que podem acontecer em um acordo com a Suzane estarão acontecendo naquele dia. A defensoria pública estará fazendo esse meio de campo, esse link. E aqueles que não puderem, não conseguimos uma solução extrajudicial, o Tribunal de Justiça estará também lá decidindo em algumas situações para que essas providências possam ser tomadas. Isso é extremamente importante. A gente vê hoje muitas pessoas, infelizmente, que buscam um determinativo de atendimento. A gente sabe que a saúde vem passando por um problema muito sério. Não é de hoje, é desde 2017 que vem sendo instalado um caos praticamente na saúde. E isso é muito bom porque muitas pessoas vão ver nesse dia uma oportunidade de ver seus pleitos atendidos. Também vai ser tratado lá no dia situações com criança e adolescente, com idosos, sucessão, divórcio, a gente já sabe que é de vara de família, ambiental, fundiário, todos esses temas. Quem tiver um problema em casa pode ir para lá. Sim, a Polícia Civil também está apoiando a defensoria pública e nesse dia, o programa estava falando até sobre violência doméstica, as mulheres que estiverem nessa situação poderão procurar o núcleo da defensoria pública de apoio à mulher, de apoio à mulher, a Polícia Civil, a Delegacia Especializada da Mulher também estará lá presente e aqueles também que são acusados, que estão envolvidos em algum problema na Maria da Penha, que porventura que às vezes também acontecem muitos mal entendidos, também poderão procurar para alcançar suas defesas nos processos que podem já estar tramitando. Então é isso. E só uma questão curiosa também, a própria Ségel, quem nunca entrou na Arena da Amazônia, nunca fez um tour, foi só assistir um jogo, a Secretaria de Esporte também se propôs a também de cada duas horas fazer um tour dentro da Arena da Amazônia. Então você vai resolver o seu problema de justiça, você vai resolver uma pendência, você vai ser esclarecido em qualquer outra questão e ainda poderá fazer um tour dentro da Arena da Amazônia. Aqueles que doarem sangue para o Emoan ganharão uma senha de prioridade para fazer esse tour. Então será um grande dia de muita festa na Defensoria Pública, é um grande dia de muita alegria. Na verdade, usando as palavras do nosso Defensor-Geral, Dr. Rafael Barbosa, é um dia que nós vamos dar um tantinho um pouco mais, porque as Defensorias Públicas continuarão atendendo em suas unidades. A gente dá tudo normal e nós estaremos fazendo esse esforço maior para que a gente possa ajudar aquele que está desempregado, aquela diarista, aquela pessoa que está com uma renda baixa, que está esperando por um dia para resolver o seu problema e aí tem esse momento de festa. Pela pensão que nunca é paga. Aí quando tiver os ônibus exaltados, começaram a brigar aqui, vai passear. Vai passear na Arena, esfria a cabeça, depois volta aqui para poder arrumar. Acho que é legal essa oportunidade de você poder conhecer a Arena. A gente sabe que tem muito amazonense que ainda não teve essa oportunidade de entrar na Arena da Amazônia. Está aí uma grande sacada, acho que isso é interessante. Muito bom. E vai se sentir um jogador de futebol, porque vai entrar em todos os aspectos, vai andar por ali. Vai conhecer os bastidores da Arena, olha só que legal. Muito legal. Juliana, mais um detalhe, é que é tanta festa para esse dia a dia, depois a gente vê a nossa animação para isso, é tanta coisa, é que está mexendo muito com a gente, que é a nossa maneira de receber parabéns do povo. O povo acredita na defensoria pública, graças a Deus, isso. E quando ele... a nossa maneira, como você disse, Marcelo, a política institucional mudou tanto que antigamente muitos órgãos falam, não, o dia é do defensor, então é folga, vamos descansar. Mas na verdade a gente vai trabalhar mais um pouco que outra. A gente vai presentear o Estado do Amazonas com mais três novos defensores públicos aprovados no concurso. A posse será lá no Salão Bossa Nova, no dia 23 de maio, às 10 horas da manhã. E esses defensores públicos serão levados para o interior do Estado do Amazonas. Então é esse evento em Manaus, mas o Estado do Amazonas vai também estar crescendo e ganhando mais três novos defensores públicos. Quem quiser obter informações, a gente pode acessar o site da Defensoria, inclusive estava aqui a telinha de todos os serviços que vão ser prestados nesse dia, pode acessar o site da Defensoria. Pode acessar qualquer rede social da Defensoria Pública, tá? As redes sociais estão lá trabalhando, agora eu estava vendo os nossos estagiários, os estagiários das redes sociais estão atendendo tudo, estão respondendo. Nesse dia, só por curiosidade, quem não tem RG vai poder tirar também o seu RG. Vai ser uma grande festa de cidadania e pode ligar para o 129. O 129 vai esclarecer tudo. Eu quero agradecer antes de mais nada o Morada Café, que mais uma vez nos proporcionou esse encontro aqui junto com o doutor Elô Nunes, Zuliano Couto. O Morada Café fica lá na Via Láctea. Não se esqueça de pedir o seu café no sábado, no domingo. Não quer sair, não quer enfrentar trânsito, não quer enfrentar a movimentação da rua aí. Pede em casa que o Morada Café entrega pelo iFood. Morada Café. Fala com a Anny, procura a Anny, tá, gente? Que a Anny está lá e atende todo mundo. E o Alex também, um beijo para o Alex. E chegando lá, procura o bolinho de milho, que é o melhor que tem. Não, procura o de macaxeira, o melhor de macaxeira. Vamos embora saber como é que vai ser o fim de semana. Eu vou convidar o doutor Elô Nunes, que está aqui com a gente. Vamos ver como é que está a programação cultural do fim de semana. A Meia Chapiama vai trazer as informações. Bom dia, Márcia. Novamente, eu estou aqui em frente ao Centro Cultural Palácio do Rio Negro, porque hoje, às quatro horas da tarde, tem estreia de Mulheres da Ópera, com vários sopranos e mesos sopranos bem conhecidas aqui em Manaus. Elas que são cantoras do corpo artístico do Estado, vão trazer vários personagens femininos emblemáticos, interpretando trechos de ópera. Então, você que gosta de ópera, hoje, às quatro horas da tarde, tem essa estreia, mas também tem outras programações aqui em Manaus, como no Teatro Amazonas e até no interior aqui de Manaus. Então, essa é uma boa pedida para hoje, sexta-feira, essa estreia de Mulheres da Ópera. A Márcia e a Juliana, eu volto com vocês. Obrigada, Meia Chapiama, que trouxe as informações da ópera lá no teatro, mais uma vez, né? E a gente também teve ópera no interior do Estado, com óperas especiais para Ribeirinhos, ou seja, o Festival de Ópera é realmente movimentando a cultura aqui no nosso Estado. Isso é muito interessante. Sempre movimentando a cultura do nosso Estado. Olha, a gente está recebendo agora a notícia que teve mais um policial que fez, às vezes, de parteiro, né? A gente sabe que o policial militar, de vez em quando, ele tem essas benesses de trazer uma criança ao mundo. E teve mais uma notícia dessa que a Cheia Ervena está digitando agora, que está mostrando as informações para a gente. Fez o atendimento, botou o menino no mundo e levou a mulher para receber o atendimento lá no hospital. Está aí o policial militar que, mais uma vez, a gente vê a mãe feliz da vida, né? Aí, ó... Que bom, a criança com saúde, né? Criança com saúde. Eles receberam o atendimento da mãe na casa, né? Porque não estavam conseguindo uma ambulância para poder levar para o hospital. Aí foi a viatura da polícia. Não era assalto, não era nada, era o menino que estava querendo nascer. E aí o policial foi lá, trouxe o menino lá da Quarta Cicom, policiais da Quarta Cicom, lá em Lábia, viu, gente? E a gente vê aí os policiais, mais uma vez, botando o menino no mundo. Que coragem, né? Que coragem, imagina, né? Acho que se eu visse aquilo ali, aquela cabeça saindo, eu falava, meu Deus, me acuda, me acuda! Não, mas a mãe que está... Não, não, alguém me acorde, eu não estou bem, gente, está caindo a minha pressão. Parabéns aí à polícia, à polícia militar lá do interior. Qual é o município? Lábia? Lá de Lábia. Lá de Lábia, parabéns lá, o município de Lábia. Aqui em Manaus, a gente sempre tem... Acontece sempre aqui em Manaus também. É, acontecimentos parecidos com esse também, né? Mas o menino, quando quer sair, graças a Deus, sai logo no parto normal, que a mãe depois já está no outro dia lavando a mamadeira, lavando as fraldas, as coisas... Mamadeira não, viu, tem que dar o peito. Lavando as fraldas, as coisas em casa, fica boazinha, gente. Parece uma coisa. Agora a cesárea não, a cesárea demora mais. Mais uma informação, é um VT que a gente tem, mano? É um stand-up, o que que é? Olha, a gente tem uma arte para mostrar agora, do GAC, olha só. Vamos feijoar, dia 18 de maio, lá no SESI, Clube do Trabalhador. R$ 50,00, gente. Informações, aí está o telefone na tela, 3659, R$ 5.000,00. E aí você vai poder ajudar o GAC, tantas crianças que precisam aí da sua ajuda. R$ 50,00 para você ajudar essas crianças. Está dada aí a nossa dica. E além disso, também a gente quer agradecer muito a presença aqui do Dr. Elone, esse belíssimo trabalho da Defensoria. A gente fica muito feliz com esse trabalho de levar as pessoas até a Arena da Amazônia. Só de saber que você aí de casa pode conhecer os bastidores da Arena, já vai valer a pena esse grande dia. E a gente ainda tem resultado de promoção, eu vou pedir para o Dr. Elone escolher um número Ah, vai ajudar a gente, então. De 1 a 30, para a gente poder trazer o resultado da promoção da camisa. Em homenagem ao Dia do Defensor, dia 19. Sabia! Dia 19, vai dia 19. Dia 19, bora ver quem é o grande vencedor aí. Pega aqui, meu irmão. Olha aí. Aê! E esse garantido não é Flamengo ainda. Eita, gente. Olha, eu acho que isso aí não era um coração, mas tudo bem. Olha, ele não mandou o nome, mas a produção já tem o telefone, vai entrar em contato e vai levar a camisa do garantido. A gente tem agora do caprichoso, né? Tem outro ganhador do garantido ainda. É para dar outro número, Manu? São duas camisas. Ah, são duas camisas, né? A gente escolhe o número aí, Juliano, de 1 a 30. Então vamos no 13. Número 13. Ganhador do garantido. Aí a gente vai escolher os dois ganhadores do caprichoso. Garantido ainda. Número 13. Ei, pra aliança, é do ano passado, hein, essa decoração aí no cabelo, hein? Vamos atualizar para esse ano. Tem nome, produção? Estou logo sabendo. Depois a gente identifica quem... Depois a gente vai entrar em contato. Depois a gente pede para identificar a pessoa. Vamos para os dois sorteios do caprichoso. Vou escolher o número, o número 7 do caprichoso. Um dos números, um dos sorteios do caprichoso. Não acredito. Número 7. Olha quem é o número 7. Esse eu conheço, é o Wallace. Parabéns, Wallace. Parabéns, Wallace. Ganhou uma camisa do caprichoso. Vamos pedir um número. Tem mais uma, doutor, agora. Vamos pedir um número, doutor. Mais um número, doutor. Dia D, 23. Número 23. Não tem nada, doutor, aqui, ó. 23, vamos lá. Quem será o grande vice-versa? Fique atento aí, você de casa. Olha o que, da Márcia? Ah, eu no meu bico. Eu, na hora que eu estava falando, fazendo o biquinho ali, ó. Fazendo seu biquinho. Mandando beijo para a telespectadora. Manda um beijo para ela, inclusive. Exato. Parabéns, gente. Obrigada, viu, para todo mundo que participou da promoção. Gente, a gente vai ficando por aqui, a gente está sem tempo. Vamos continuar tomando o nosso café. A gente volta na segunda-feira. Obrigada, doutor Elô, mais uma vez. A Defensoria Pública agradece. A gente espera todo mundo na arena. Ah, tá bom. A gente vai estar lá cobrindo, por sinal. Um beijo para todo mundo. Segunda-feira a gente se vê. Tchau, pessoal. A gente termina com as fotos de todo mundo que mandou aí, as fotos de garantir do caprichoso. Tchau. Tchau. Tchau.